Gostaria de manifestar aqui meu, cara, felicidade, euforia, alegria, tudo que tu possa imaginar. Cara, minha faixa chegou, linda, poderosa, e os brindes também. Tem mais, tá gente? Tá aqui dentro da caixa, porque não deu pra colocar tudo aqui em cima. Vamos lá, agradecimento. Lucas, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua atenção. Gente, até de madrugada, às vezes, meia-noite, onze e pouca, meia-noite, tava falando com ele, ele tava me acalmando, porque assim, eu pesquisei muito pra comprar essa máquina, que não é barata, mas vale muito cada real que você investe nela, né? Porque assim, conversei com uma amiga que tem uma máquina também de uma outra empresa aí, né? E ela tava falando, Lu, pesquisa isso, e eu ia lá, falava com o Lucas, Lucas, ó, é assim, é assim, é assado. Em momento nenhum ele mentiu pra mim, ele tentou ser o bom vendedor, né? E não, ele foi sempre transparente comigo, Lu, acontece isso, 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 por causa disso, 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 entendeu? Então, tipo assim, eu comprei a máquina no dia dez, ele faturou ela no dia onze, e ontem chegou a minha máquina. Minha máquina tava pra chegar no dia vinte e dois, eu ia acabar perdendo minha sogra, indo embora pra casa dela. Enfim, né? Brincadeira, eu gosto da minha sogra. Mas ela ia embora, ela tá de férias comigo aqui em casa, ela ia embora no dia vinte e dois, e exatamente no dia que tava na nota pra chegar a minha previsão, né? Pra chegar aqui minha máquina, né? E ela, eu ia acabar perdendo o embarque dela. E a minha máquina chegou ontem, gente, eu tô muito feliz, eu passei o dia inteiro. Eu tinha que fazer esse vídeo antes, tirando a máquina da caixa, como eu falei com o Lucas. Não deu tempo, eu fiquei muito eufórica, eu fiquei muito feliz, foi uma festa aqui em casa com todo mundo, entendeu? Porque eu tava querendo muito ela. Então, Lucas, muito obrigada. Faz tempo, muito obrigada. Pessoal do suporte que já me mandou vídeo pelo WhatsApp, pra aprender a manusear ela, mexer nela. Falou que já está à minha disposição. Então, assim, é, aconselho, gente, compra, aumenta, assim, o investimento, seja um brindeiro na sua cidade, até na minha, seja meu concorrente, que eu adoro, adoro competição. Então, assim, a Luarte tá muito feliz, a Ateliê Luarte RJ tá muito feliz. E vamos que vamos, vamos faturar. Obrigadão, gente. Beijo! Beijo! Beijo!